E quando chega a vaquejada, ela tá bem preparada Estilo patricinha, mas ela já tá virada Bota aí chapéu de couro, seduzindo o vaqueira Olha a porta e cê daba, essa mina é pressão Não quer saber de nada quando chega na balada Só quer gastar dinheiro curtindo a vaquejada Não quer saber de nada quando chega na balada Só quer gastar dinheiro curtindo a vaquejada Isso é mulher de vaqueiro É mulher de vaqueiro Que vive nas madrugadas correndo em vaquejada Bota aí chapéu de couro, isso é mulher de vaqueiro Isso é mulher de vaqueiro Mulher de vaqueiro E que não quer saber de nada, só quer gastar meu dinheiro Correndo nas vaquejadas tomando um whisky E quando chega a vaquejada, ela tá bem preparada Estilo patricinha, mas ela já tá virada Bota aí chapéu de couro, seduzindo o vaqueiro Olha a porta e cê daba, essa mina é pressão Não quer saber de nada quando chega na balada Só quer gastar dinheiro curtindo a vaquejada Não quer saber de nada quando chega na balada Só quer gastar dinheiro curtindo nas vaquejadas Isso é mulher de vaqueiro Isso é mulher de vaqueiro Olha a mulher de vaqueiro Que vive nas madrugadas correndo em vaquejada De bota e chapéu de couro Isso é mulher de vaqueiro Isso é mulher de vaqueiro Mulher de vaqueiro E que não quer saber de nada Só quer gastar meu dinheiro Correndo nas vaquejadas tomando um whisky Uh, 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 uh Isso é meu forró, balão, forró Uh, uh, uh Em nome de IP Produções Isso é meu filho Uh, uh, uh Bancada de som Bancada de som Bancada de som Em nome de IP Produções Baira Bacosa É um só tomar o de passo Anda de carro no bom Chapéu, bota e viveira No paredão de som Festa na vaquejada Ela ostenta na zoeira Galera tá gritando Olha a patricinha raqueira Festa na vaquejada Ela ostenta na zoeira Galera tá gritando Olha a patricinha raqueira Uh, uh, uh Ela mora numa favela É tanta sociedade Estuda medicina Lá na faculdade Frequenta lugar nobre Pois é filha de banqueiro Mas ela se amarra É na pegada do raqueiro Ela mora numa favela É tanta sociedade Estuda medicina Lá na faculdade Frequenta lugar nobre Pois é filha de banqueiro Mas ela se amarra É na pegada do raqueiro Pantera de chão Olha meu patrão A gente da JL Botão de Guadu Uh, uh, uh Puxo Olha meu patrão Rotofe das Fessas Estrada das Fessas Bora devir Puxo, puxo Taca forró Ela só toma o de passada De carvaluba Chapéu, bote de verão No paredão de som Festa na raqueira Ela ostenta na zoeira Galera tá gritando Olha a patricinha raqueira Festa na raqueira Ela ostenta na zoeira Galera tá gritando Olha a patricinha raqueira Puxo, puxo Ela mora no Alphavira Ela tá sozinha Estuda medicina Lá na faculdade Frequenta lugar nobre Pois é filha de banqueiro Mas ela se amarra É na pegada do raqueiro Ela mora no Alphavira Ela tá sozinha Estuda medicina Lá na faculdade Frequenta lugar nobre Pois é filha de banqueiro Mas ela se amarra É na pegada do raqueiro Puxo, puxo Puxo, puxo Vai gabormu Puxo, puxo Onde morar Puxo, puxo Célio, balanço, rosé Puxo, puxo Puxo, puxo Puxo, puxo Puxo, puxo Puxo, puxo Puxo, puxo Bandida, safada, mas já que você chegou, vamos dar outra lapada Lapada, 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 lapada Vamos dar outra lapada, 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 lapada Sua bandida de escara Eita, desmonteiro Mais ótica pra Cajuz Alô, meu parceiro Neto O combinado era só fazer uma aventura Você se apaixonou e vive me ligando, isso já virou tortura Se toca, por favor O combinado era só fazer uma aventura Você se apaixonou e vive me ligando, isso já virou tortura Se toca, por favor No WhatsApp o meu número troquei No Facebook eu até te bloqueei E você não se encontrou Com o que você veio fazer aqui, bandida, safada Mas já que você chegou, vamos dar outra lapada Lapada, 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 lapada Sua bandida descarada Lapada, 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 lapada Vamos dar outra lapada Lapada, 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 lapada Sua bandida descarada Meu parceiro da FJ divulgações, Thiago download de peruca Marquinhos da TNG gravações, vai o Washington No WhatsApp o meu número troquei No Facebook eu até te bloqueio E você não se encontrou O que você veio fazer aqui, bandida, safada Mas já que você chegou, vamos dar outra lapada Lapada, 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 lapada Vamos dar outra lapada Lapada, 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 lapada Sua bandida descarada Gráfica rápida, Daniel Cris Alô meu parceiro Júnior Cedez Monteiro Cedez João Cedez de Cascadão Alô João Pedro Cedez Ele tá desvotei Na terra que ela falou Você não faz o meu perfil Mostra de homem sarado Do cabelo espetadinho Só tomo um esticado Que você não vai pagar Com esse papo furado Você não vai me conquistar Mas no final da festa Quando ela me viu No estacionamento Começou a subir Chama! Fio, fio Fio, fio Fio, fio Eu era feia aqui fora da piscina Fio, fio Fio, fio Ficou interessada quando viu meu redobrio Fio, fio Fio, fio Mandei entrar no carro e levei pro escurinho Fio, fio Fio, fio Fio, fio Depois que peguei ela disse O carro é do meu tio Essa daqui é barulha interesseira É na pegada do menino forrozeiro Tem que respeitar Lá dentro ela falou Você não faz o meu tio Gosto de um ensarado Do cabelo espetadinho Só bebo o uísque caro Que você não vai pagar Com esse papo furado Você não vai me conquistar Mas no final da festa Quando ela me viu No estacionamento Começou a subir Fio, fio Fio, fio Fio, fio Cadê teu era feio E aqui fora da bici Fio, fio Fio, fio Fio, fio Ficou interessada quando viu meu redobrio Fio, fio Fio, fio Mandei entrar no carro e levei pro escurinho Fio, fio Fio, fio Depois que peguei ela Fio, fio Fio, fio Fio, fio Cadê teu era feio E aqui fora da bici Fio, fio Fio, fio Fio, fio Ficou interessada quando viu meu redobrio Fio, fio Fio, fio Fio, fio Mandei entrar no carro e levei pro escurinho Fio, fio Fio, fio Depois que peguei ela Disse o carro é do meu tio Foi na pegada do menino forrozeiro Se nada pra fazer em casa Hoje é domingão Sol e calor são Eu vou dar um rolê na praia Regular o meu som Engatar o paredão Eu vou sair Dar um rolê Encher o carro de gatinha Fazer no pulso Eu partiu Praia no par Da verão Todo mundo perde a linha E na praia vai rolar Constição No par da verão Até de madrugada E as gatinhas Tançando Em frente do meu paredão E rebolando rapidão Tomando Itaibaba Vai verão Vem verão Pra esse Itaibaba Gelada E hoje é constição Vai verão Vem verão Todo mundo Dançando na beira Da água Em frente do meu paredão Vai verão Vem verão Estresse Itaibaba Gelada Que hoje é constição Vai verão Vem verão Todo mundo Dançando na beira Da água Em frente do meu paredão Eu vou sair da honra Encher o carro de gatinha Fazer o pulso Eu partiu Praia no par Da verão Todo mundo perde a linha E na praia vai rolar Constição No par da verão Até de madrugada E as gatinhas Salsando Em frente do meu paredão E rebolando rapidão Tomando Itaibaba Vai verão Vem verão Pra esse Itaibaba Gelada Que hoje é constição Vai verão Vem verão Todo mundo Dançando na beira Da água Em frente do meu paredão Vai verão Vem verão Pra esse Itaibaba Gelada Que hoje é constição Vai verão Vem verão Todo mundo Dançando na beira Da água Em frente do meu paredão É na pegada Do menino Forrozeiro Oh, lapada De forró, menino É Daniel Cantor Forrózão Pegada Vim pau Vivo Lasca aí Delí Paridão das novinha Paridão romântico Oh, se liga galera Vamos ligar o WhatsApp Reunir a mulherada Que hoje vai ter desmatilo Vamos levar cachaço E se volta E limão Vamos fazer putaria Em cima do paredão Oh, se liga galera Vamos ligar o WhatsApp Reunir a mulherada Que hoje vai ter desmatilo Vamos levar cachaço E se volta E limão Vamos fazer putaria Em cima do paredão Oh, lapada Oh, lapada De forró É Daniel Cantor Oh, rosão Pegada Vim Já reúne meus amigos Pra fazer a doceção E só tomando uísque Vosca e cachaça Todo final de semana É a mesma putaria E só tomando uísque Vamos até mais de um dia E a mulherada Gosta da sacanagem Olha, gosta do desmatelo Gosta da puleragem Não querem nem saber Olha que a hora De acabar com o som Do meu paredão Elas não querem mais parar Meu paredão E é o maior pancadão E quando eu solto O meu gravão Chega e estremece o chão E a mulherada Vai descendo até o chão E por que não resiste A pancada do solzão Meu paredão E é o maior pancadão E quando eu solto O meu gravão Chega e estremece o chão E a mulherada Vai descendo até o chão E por que não resiste A lapada do solzão Marcelo Sol Meu patrão Seu santo cabelo Deirou História de cara de açúcar Já reúne meus amigos Pra fazer a doceção E só tomando uísque Vosca e cachaça Todo final de semana É a mesma pulsaria E só tomando uísque Vamo até mais sem o dia E a mulherada Gosta da sacanagem Olha, gosta do desmantel Gosta da puleragem Não querem nem saber Olha que é a hora De acabar com o solzão Meu paredão Ela não fez Meu paredão E é o maior pancadão E quando eu solto O meu gravão Chega e estremece o chão E a mulherada Vai descendo até o chão E porque não resiste A lapada do solzão Meu paredão E é o maior pancadão E quando eu solto O meu gravão Chega e estremece o chão E a mulherada Vai descendo até o chão E porque não resiste A lapada do solzão Arrasta a mentaleira Vai denis Rota o pegada E a mulher briga comigo E manda eu sair de casa E morar no cabaré E eu todo arrependido Vou pedir perdão a ela Mas me perdoar Ela não quer Eu falo que não faço Mas eu largo até minhas mulheres Mas mesmo assim Ela não quer Hoje aqui eu tô solteiro Eu vou fazer o que eu quiser Eu vou beber minhas cachaça E agarrar A mulher que eu Eu fui casado Hoje tô solteiro A minha vida agora É viver no desmantelo Olha que eu fui casado Hoje tô solteiro A minha fama agora É de cabarra pariguê Eu fui casado Hoje tô solteiro A minha vida agora É viver no desmantelo Eu fui casado Hoje tô solteiro A minha fama agora É de cabarra pariguê Eita, vó Rosão E a mulher briga comigo e manda eu sair de casa E morar no cabaré E eu tô de arrepentido, vou pedir perdão a ela Mas de perdoa ela não quer Eu falo que não faço mais de lagarté, minha mulher Mas mesmo assim ela não quer Hoje aqui eu tô solteiro, eu vou fazer o que eu quiser Eu vou beber minhas cachaça e agarrar a mulher que eu Eu fui casado, hoje tô solteiro A minha vida agora é viver no desmatelo Eu digo, eu fui casado, hoje tô solteiro A minha fama agora é de cabarra parigueiro Eu fui casado, hoje tá caqueta, 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 caqueta É viver no desmatelo Eu fui casado, hoje tô solteiro A minha fama agora é de cabarra parigueiro Trava aí, Marcelo Souza Cé Daniel cantou Oh, vozão pegada, vi pau, vi, vau, vi, vei, show O César aqui é um compositor Diretamente sim, São Paulo Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau